Fala galera, vou mostrar pra vocês aí a incadernação da Arlequina Vamos ver mais uma encomenda aí Deixa eu pegar aqui A capa totalmente preta A capa é exatamente a capa que saiu da revista A borda mais ou menos no estilo dos lançamentos 952 da Panini A parte de trás é a capa muito bonita também E aqui as edições que estão contidas na encadernação Então, é encadernação Em breve eu vou descobrir como cobrir essa parte aqui pra não mostrar esse papel Mas é isso aí, vou mostrar um pouquinho Aqui a guarda, a guarda presa na capa A gente sempre faz a guarda do verso A encaderação Perfeita Pode folhar Pode folhar E aqui pra mostrar pra vocês Cadê a contra capa e a capa Ela fica mais pregada aqui no meio Porque tem cola nessa parte aqui E segurou uma revista na outra Então fica mais pregadinha assim Mas tá aí a capa e a contra capa Você vê que você pode puxar Que isso aqui Segura, ó Ele é feito justamente pra isso mesmo Pra dobrar Por isso que ele não é pregado na capa Porque ele é solto Pra que você possa manusear a revista sem problema algum Um chique aqui Você vê que ele dá essa dobradazinha Que é justamente Pra você poder ler à vontade E sossegar Então é isso Aí, encaderação A alequina Ok? Valeu E até a próxima aí E até a próxima